O bom jornalista, na minha opinião, é o sujeito que suja os sapatos. Ele tem curiosidade pelo mundo e pelas pessoas. Então ele sai do computador, ele sai de trás do telefone e vai fazer entrevistas na rua, vai conhecer as pessoas frente a frente. O bom jornalista tem que ter curiosidade pelo mundo. Minha primeira formação foi como diretor de cinema em São Paulo. Quando voltei para Brasília, eu me formei em jornalismo. Eu sempre quis aliar os dois conhecimentos. Comecei contando histórias de ficção, reuni uma equipe de apaixonados e saímos às ruas para captar imagens, fazer filmes. A profissão de cineasta independente é uma paixão difícil, que tento manter até hoje. As crianças nascidas no domingo são tidas como crianças especialmente férteis no que se trata da mente criativa. Comecei tentando aliar minhas paixões ao criar o projeto Ponto Cego em 2008. Ponto Cego era um programa meio jornalístico, meio documentário, no qual eu buscava minhas histórias, onde a imprensa não costuma buscar. Artistas independentes, marginais, trabalhadores esforçados que passam batidos no meio de um exército de pessoas. A cidade está repleta de histórias. Minha primeira experiência com jornalismo foi quando eu trabalhei para um partido político como videorepórter. No Partido dos Trabalhadores, o partido que elegeu dois presidentes brasileiros, que foram Luiz Inácio Lula da Silva e a Dilma Rousseff, comecei a trabalhar na televisão que o partido criou para lançar notícias sobre o poder, sobre o Congresso Nacional, sobre os deputados, sobre os senadores. Nós queremos ter orgulho desse país. Essa experiência do dia a dia de pauleira, de correr atrás da notícia, de ir no Congresso, de entrevistar gente e de ter que soltar a matéria rapidamente, isso me deu todo o aparato técnico, todo o conhecimento técnico de que eu precisava para começar a trabalhar como videorepórter. Daí teve um momento que eu cansei, foi quando eu comecei a sentir falta de autonomia, de tempo livre e de poder cuidar dos meus assuntos, de poder tratar sobre assuntos que me interessam de um ponto de vista que fosse mais amplo do que o ponto de vista partidário. Eu estava afim de fazer o papel de imprensa mesmo, eu não estava afim de fazer, de entrevistar apenas um dos lados da notícia. Então, dentro do Partido dos Trabalhadores, eu tive a chance de ter acesso a esse conhecimento técnico que me deixou apto a trabalhar com isso. E foi aí que eu larguei meu trabalho e abri meu próprio escritório, que se chama Cineasta 81, para trabalhar com cinema de ficção, com cinema documentário, com videoreportagem. e agora eu estou fazendo o que eu gosto. Pera lá, Piti. Como é que é essa música? Tchau, tchau.